Fala pessoal, tudo bem? Deixa o like, se inscreva e ative as notificações aqui do canal. Galera, que desabafo do Renato, cobrança forte. O Grêmio tem como contratar? Como é que ficou o clima depois da entrevista? Vamos falar sobre isso a partir de agora no oferecimento da KTO. KTO.com, te registra lá, usa o meu código promocional Rossi e vamos dar uma brincada. Gente, jogo movimentado na arena, 3x3. O Grêmio saiu ganhando, tomou um empate, tomou a virada, virou de novo com o primeiro gol do Luiz Soares e aí depois tomou o gol no final. Um erro grotesco, ridículo do Diogo Barbosa. E aí, o gol que o Grêmio leva na sequência do erro do jogador. O Renato não individualizou, disse que o erro foi coletivo, mas deixou claro que mudaria até 8 jogadores no intervalo se pudesse. Mas se não pode, são apenas 5 mudanças ao longo dos 90 minutos. Bom, mas o Renato fez uma cobrança forte depois que a bola parou de rolar na entrevista coletiva. O técnico deixou bem claro, ou contrata ou não ganha. Renato disse que tem que contratar na próxima janela. De 2 a 3 jogadores de velocidade, jogadores de alto nível, jogadores que possam ser titulares. Hoje, pelo que a gente sabe nos bastidores, o Renato entende que não tem nenhum jogador desse nível. O Ferreira só volta em julho, junho, julho. O Zinho é um jogador promessa. O Renato não quer colocar nas costas dele qualquer tipo de responsabilidade. E hoje o Renato deixou bem claro que este sistema com meias é um sistema de momento. O técnico disse, olha, com meias é mais difícil que eles façam a recomposição. São jogadores que cortam muito para dentro. Eles não ficam abertos, não ajudam no sistema defensivo. Então o Renato deixou bem claro aí também que esta é uma situação momentânea. O desejo do Renato, todo mundo sabe, é o Michael. Só que o Michael não tem como sair. Ele é muito caro, o Alvilau não vai negociar, é pauta velha, vocês já sabem. Não é uma coisa antiga. Mas o Grêmio já mudou o foco. Inclusive eu tinha trazido para vocês aqui que o foco era um centroavante. E o Grêmio já tinha mudado esse foco para um ponta. Tem um vídeo anterior sobre pontas aqui que eu fiz, acho que é o segundo ou terceiro vídeo para trás. E isso mudou. Só que agora a cobrança é pública. O Renato fez uma cobrança pública. Só que o Grêmio não tem condições financeiras de contratar. O próprio Renato deixou claro isso. Ele sabe que o Grêmio não tem condições. Só que ele disse, se o clube não tem condições, e eu vou entender palavras dele, não tem como brigar. Ele disse, olha, não tem como ser campeão brasileiro, não tem como ser campeão da Copa do Brasil com os jogadores que tem. Tem que contratar. Ou seja, primeiro ele disse que o grupo é insuficiente. Segundo, ele deu um discurso direto e reto para a direção do Grêmio sobre contratações. Ah, mas é importante dizer, na metade do ano o Grêmio tem que vender. O Grêmio precisa vender jogadores por sua situação financeira. Eu quero a tua opinião. Deixa o like, se inscreva, ative as notificações. Um grande abraço, até a próxima. Tchau!